Nós temos a intervenção chamada Absorção, que aí eu vou poder responder a pergunta que foi feita mais cedo, salvo, me engano, foi da Alexia, vai ser difícil encontrar aqui, mas tudo bem, que perguntou sobre a possibilidade do Estado simplesmente dominar uma empresa privada. Pode acontecer, sim. Porque quando você fala em Absorção, é quando o Estado absorve realmente a prestação. É quando o Estado vai fazer o controle através do... Agora é a palavra, acredite, monopólio. Porque quando é Absorção, o Estado vai pegar para ele aquela atividade econômica, mas não é para ele ganhar dinheiro, é para ele atender a necessidade. Às vezes, o plano estratégico que a gente tem, o plano que a gente vai desenvolver, é um plano que necessariamente passa por uma participação maior do Estado. Então, assim, a própria Constituição, ela traz, eu vou mostrar isso para vocês já, algumas situações em que aquela atividade econômica é única e exclusivamente exercida pelo Estado. Olha que louco, né? A gente cria um sistema todo para não ter monopólio, mas a gente cria um monopólio na mão do Estado. Mas esse monopólio, claro, se você, dono de empresa, faz um monopólio, é para ficar rico. Se o Estado faz um monopólio, é para atender a demanda da sociedade. E aí é a intervenção do Estado através da Absorção. Isso pode acontecer com a empresa privada. Se aquela atividade se tornar uma atividade de monopólio do Estado, o Estado vai absorver aquela empresa. Ele vai pegar aquela empresa para ele. Pode acontecer. Não tem problema. Constituem monopólio da União. De novo, esse monopólio, ele é versado em interesse público. Não é um monopólio que a gente desenvolve simplesmente para dizer Ah, eu controlo. Pesquisa e lavra de exazidas de petróleo e gás natural, outros hidrocarbonetos fluidos ou fluidos, a refinação, bela palavra não, do petróleo nacional ou estrangeiro, importação e exportação de produtos e derivados básicos. Eu sei que vocês do Rio devem estar pensando assim, mas dá o meio a PetroRio. Falaremos daqui a pouco. Não se preocupe. Inciso quarto. Transporte marítimo de petróleo bruto de origem nacional, pesquisa e enriquecimento e reprocessamento, comércio de minérios. Eu não vou ler tudo aqui especificamente. Comercialização e blá, blá, blá. Você vai ter alguns pontos aqui. Eu queria chamar a atenção para esse parágrafo primeiro. A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas realização de atividade prevista nos ensinos 1º a 4º desse artigo, observadas as condições estabelecidas em lei. Ou seja, olha que maluco. Simplesmente, o cara vai dizer para você o seguinte. Quando o Estado atua com absorção, ele cria um monopólio para ele mesmo. Esse monopólio pode ser feito diretamente pelo Estado, pode ser feito diretamente por entes da administração pública indireta, mas também pode ser feito por particular. Só que esse particular, ele não vai ter a liberdade de atuação que ele tem numa atividade econômica normal. Por quê? Porque ele vai estar agindo em nome do Estado. Então perceba que assim, mal comparando, tá gente? Não leve isso para a prova, mas é só uma analogia. É mais ou menos o serviço público, né? Você é um particular que está prestando o serviço em nome do Estado da forma que o Estado manda. Só que aqui é atividade econômica. O certo é a porra da atividade econômica ser executada pelo Partido Popular com autonomia, como o Emanuel levantou. Agora, o Estado pode chegar e falar assim, olha, como essa atividade é monopólio meu, eu até permito a empresa privada atuar, mas do jeito que eu mandar. Perceba que ele falou de petróleo, perceba que distribuição de petróleo, transporte de petróleo, exploração do próprio petróleo, perceba que ele vai falar de atividades que são de interesse social, cara. São de interesse público. Não é aquela atividade besta, idiota. Basicamente, petróleo. Só para analisar, são petróleo. Mas é porque é uma forma de... Cara, você achar petróleo no seu Estado, vi de Arábia Saudita, né? E outras entidades de lá. Você achar um petróleo no seu país, isso é... Vamos dar um exemplo mais claro. Estados Unidos. Por que os Estados Unidos vivem atacando lá, Irã, Iraque, aquelas porra lá? Porque, apesar de tudo, a vontade dos Estados Unidos é dominar o petróleo desse povo, porque eles têm produção. Eu não lembro se é o Irã, se é o Iraque, são os dois aí também. Eu não sou professor de geografia, também eu sou idiota. Mas, qual é a jogada? A partir do momento que você tem esse tipo de atuação do Estado de petróleo, seja o que for, particular, vai na direção que o Estado mandar. Beleza? Quando atua com a absorção, o Estado cria um monopólio. Veja, por exemplo, a empresa brasileira de correios e telégrafos, que é um monopólio do Estado. Obrigado.